Eu sou de 25, eu sou mais velho, então eu tinha respeito ao setembro. É, 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 eu sou mesmo, é, é, 5 de setembro. Eu sou de 25, eu sou mais velho, então, eu tinha respeito ao setembro. Vamos continuar com a nossa entrevista Vamos lá, galera Estamos aqui com o queridíssimo Peninha e o Willi Filho dele também Um grande cantor também, compositor Já esteve aqui com a gente Foi um prazer imenso Ter recebido ele aqui E hoje com esse grande astro Também O Peninha, né, Peninha? Muito obrigado Caramba E aqui, olha, eu tenho uma pergunta A ouvinte, hairstylist Aline Coutinho Do Salão WF Ela faz uma pergunta Com o passar do tempo, Peninha Como você vê o cenário musical de hoje? Eu fiz assim Saia justa, hein? Eu sou do tempo de, olha Bito Hoje mesmo postei no meu Instagram Joe Cooper Eu lembro que Quando eu era criança Um dia eu entrei no cinema Sozinho Para assistir Woodstock Sozinho Aí sentei no cinema E eu era da periferia Não tinha informação Uma coisa Entrei lá Sentei E de repente apareceu O Joe Cooper Na tela Cantando aquela música Que é um clássico E eu lembro que eu tive Uma crise De choro Sozinho no cinema Mas eu chorei compulsivamente Foi uma experiência Muito Inesquecível Para mim Então eu passei Quer dizer Foi o primeiro contato profundo Que eu tive Com a música De uma forma diferente Eu passei por isso Sei lá Estive o ônibus Não sei o que Não sei o que Então aí veio o rap Agora o rap Não é uma coisa brasileira É uma coisa lá de fora também Então eu acho que Há uma onda Uma onda mundial Que Ou eu estou ficando velho Para mim diminuiu Tirou um pouco Da excelência da música E eu acho que isso é uma fase Então o que O que a gente ouve aqui Que a gente não gosta muito Sei lá Não é só Não é exatamente Uma coisa daqui É uma coisa Uma onda mundial Que tem Aí nos Estados Unidos Começaram a colocar Um pouco de melodia No meio do rap Melhorou um pouquinho E tal E a gente está vivendo Uma coisa assim Muito louca Então Daí dá a impressão Que a gente está ficando velho Porque eu não toco Eu não toco Eu vi os Bidias Nas duas Três fases Os Bidias Quer dizer Eu não troco aquilo Que eu estou ouvindo De jeito Talvez esteja ficando velho Mas eu não troco Eu acho Que É uma fase Daqui a pouco As coisas serão diferentes E agora vamos ouvir Mais um pouquinho De Peninha Ele vai tentar uma música Que muita gente conhece Oferecimento aqui Para as ouvintes Que acompanham Que é fã do Peninha Curtindo a programação Minha amiga Cíntia Está na sintonia E vai para você Cíntia Muito obrigado Para o lugarinho da sua audiência Por você Por você eu tenho feito e faço Tudo o que puder Para que a vida Seja mais leve Do que era antes É seis coisas Quanto a dana Coisas que acontecem Que é você Quem tem que resolver Acho graça Quando às vezes louca Você perde a força E diz Pois sem querer Quantas vezes No seu canto Em silêncio Você busca o meu olhar E me fala Sem palavras Que me ama Tudo bem Tá Tudo certo De repente Você põe a mão Por dentro E arranca o mal Pela raiz Você sabe Como me fazer Feliz Carminha Almaginha Bate o coração As metades A laranja Dois amantes Dois irmãos Tuas forças Que se traem Sonho lindo De viver Tô morrendo De vontade De você Dois irmãos Dois irmãos Dois irmãos Olha só Atenção gente Vamos seguir Encerrado Daqui a pouquinho Mas ainda temos Alguns minutos Vamos entregar Aqui Às 14h50 Daqui a pouquinho Tem o programa Nova Esportes Com Francisco Rossi Jr Você está acompanhando A entrevista A participação Aqui O Peninha Mas o filho do Peninha Também está aqui E temos ouvintes Pedindo também Para ouvir a voz dele Opa Claro Olha só Manda um abraço Para a Fátima Ela está na escuta E ela curte bastante As músicas Os hinos O Willi Gregor Ele gravou o hino Aleluia Que com certeza Muita gente gostou Da tua participação A última participação Aqui que você veio Dá para cantar Ele me ouvir hoje Canta Aleluia Né, Céu? Com vocês, meu filho Aleluia Pai do Céu Aleluia Pai Aleluia Pai do Céu Aleluia Quando eu olhei No espelho Pai Eu não vi nada De mim Não vi nada Quando eu olhei Na janela A paz De Cristo Vem e vim Quando eu saí Pelas ruas Pai Moveu montanhas Por mim Moveu montanhas Por mim Quando eu saí Pra viver A paz Você e eu Jesus Me vim E aleluia Pai do Céu Aleluia Aleluia Pai 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 Aleluia Pai Do Céu Aleluia Pai 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 Aleluia Pai Pai Aleluia, Pai, Pai, Pai E aleluia, Pai do céu Aleluia, Pai, Pai, Pai Aê, muito bacana, Deus Gente, é o seguinte, estamos encerrando o programa de hoje Deixar as considerações finais pra vocês Aqui a pouquinho, o nosso diretor da rádio vai entrar aí no estúdio Eu quero convidar já o Arnaldo França Ele vai entrar no estúdio E vai levar uns presentes aí especiais pra vocês Os cinco, tá, que estão aí no estúdio Os cinco vão ganhar presente Nosso diretor, Arnaldo França Arnaldo, Arnaldo Pode entrar lá no estúdio Então, olha, meus agradecimentos Eden Félix, Ademiruva Por ter trazido aqui o nosso grande amigo Peninha Compositor, cantor, filho dele, Willian Gregório também O nosso amigo do violão, que Deus abençoe O Tiago Enquanto o Arnaldo entra aí, faço os agradecimentos A Eden Félix, Ademiruva Bom, eu quero agradecer sempre todo esse público Que segue a gente, que tá nos assistindo Via internet, ouvindo nas rádios Quero agradecer demais ao Willian, ao Tiago, ao Peninha São pessoas incríveis Que é muito bom estar perto de vocês A energia de vocês Não vou falar mais pra eu não se emocionar E é uma coisa difícil Não dá pra explicar Mas é uma emoção muito grande Estar aqui Foi um presente pra mim Vocês aqui na rádio Tanto o Willian, quanto você, quanto o Tiago Muito obrigado Obrigado também, Ana Costa E Margarida, que nos proporcionou Eles aqui Gente, semana que vem Estamos aí de volta Peninha, pode falar Peninha, desculpa Não, dizendo o seguinte Que a minha emoção Estar aqui Ao lado do meu filho Ao lado de vocês Ao lado do meu filho Num momento assim Nessa altura da minha vida É uma emoção muito grande Eu vou te falar uma coisa Não existe dinheiro no mundo Que parece Exatamente Muito obrigado aí Pelo caminho Willian Gente, muito obrigado De novo É um prazer E vocês são pessoas Muito receptivas A gente se sente muito bem Muito alegre de estar aqui mesmo É um lugar leve É um lugar bom pra essa estrada Então, glória a Deus Pra vocês Obrigado, gente Quero assim Convidar o Willian Se você puder, é claro A gente quer fazer semana que vem Uma acústica Uma acústica aqui na rádio Uma acústica especial Só os maiores louvores Se você topar Vem aqui Eu sei que o Eden Félix E o Ademiruva também Estão programando alguém Pra vir na próxima terça Mas se não tiver Vamos convidar O nosso grande amigo Willian Pra fazer um acústico Só louvores Na próxima semana O que você acha? Legal Pode já fazer um repertório Exatamente O que você acha? Eu acho incrível Então, pode ser? Claro Transformar num culto E pernilha se quiser Não pernilha Muito bem-vindo Cantando com filhos Aí já não vai ser mais entrevista Vai ser mais especial Com certeza Só louvores O Peninha participando Com o pai e o filho Vai ser uma bênção O que você achou da ideia? E aí, Peninha? Sempre que eu puder Eu estou junto O Nobel Francisco Ross Cantando Segura na Mão de Deus Com o Peninha Vai ser emocionante Pois é Você viu na Mão de Deus? Aprendi se louvou com ele Olha Ela aí que pensa Então tá bom, gente Até semana que vem Até Muito obrigado, gente Beijo Até mais Não adianta nada Gente, muito obrigado Sem palavras Sério Obrigado Obrigado De que valem as duras De amor Já tem? Já tem Onde está o norte Amém? Tira for Hoje está em pé Se eu não acredito Você Se você não permear E o drama vai reenvolver Não aguento mais de ver Se quem me quer, mal me quer Eu não quero sumir de você De mulher, só que o nosso caso vai mal Estão mesmo perto de guerra geral Precisamos de um pouco de paz Não aguento mais de ver Assim, dia sim, dia não Você não vai querer me deixar Pra curtir o solitão Então vamos fechar a questão Cada um abre o seu coração E não vamos brigar nunca mais Me senti martelo agora Pode tirar a foto, quer que eu tire? Vocês dois? Quero tirar a foto Não tem a telefonia, mas o Willi também Tenta uma vez Você quer que salete? Depois eu fico perguntando Você manda pra mim depois? Não, sabe o quê? Eu me sinto Essa aqui eu vou me reproduzir ainda Essa aqui você aposta agora, né? Nós só nem quero ser o seu dono Olha aí, eu vou tirar É que o cara umas vezes cai bem Eu tenho os desejos e planos Tira só uma linha com eles Será que eu encontrei? Tira só uma linha com eles Tira só uma linha com eles Está você agora 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 Está você Está você agora Está você agora Está você agora Está você agora